Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que que é a favor, o que que é contra o seu campeão, o que que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também, você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né, o que que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu. Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né, então dá uma pegada. Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo, lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer, tipo, qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é. Cheerlist, mostra o que que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né, que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa, e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. É galho super, aparentemente, velho. Vou ter que ir de Morgana de novo, não queria não, hein, mano. Pô, queria ir de Morgana não, mano, mas nautilus contra galho é ruim, mano. Pô, queria ir de Morgana não, mano, mas vai ter que ser Morgana, rapaziada. Live do Mono Morgana, aqui mesmo, mano. Mono Morgana, mano. Tá jogando só suporte, Marqui? Mano, tô jogando os dois, jungle e sup, eu é o dom. Só que essa aqui eu marquei sup mesmo, né? Mas tô jogando os dois. Dando aquela expandida, né? Quem é que você acha que sobe mais sup ou jungle? Jungle, 100%, mano. Sup eu não sei muito não, eu tô aprendendo sup agora. É agora que eu tô aprendendo suporte, velho. Eu sou melhor na jungle, de fato, né? Na minha opinião, né? Agora eu não sei a gameplay dos outros guerreiros aí. Se é melhor sup ou jungle, os dois é bom pra solo kill, velho. Tô suave, tô suave, tô suave, tô suave. Tô suave, tô suave. Agora não arrebenta ele aqui, ó. Agora não arrebenta ele. Devolve todo o dano. Bora, filhão. Confia, mano. Confia, continua, continua, mano. É nóis essa porra, velho. Pega o flash auto-ataque. Quem que tinha falado lá, minha galera? Flash por Prime, Marquinho, que já vai vir deslizando o bumbum aí. Tinha um menino lá em cima que tinha falado. Flash por Prime, né? Tá pago aí no flash auto-ataque, viu? Pegou. Ai, mano. Tinha que ter acertado. Custava nada, mano. Que isso, mano? Que o jungle deles já tá aqui e o meu tá ali em cima, mano. Que porra é essa, mano? Por que que o jungle dos caras tá aqui e o meu tá lá em cima, mano? Pô, nada a ver, mano. Cadê o guerreiro? Ele tava do meu lado aqui, mano. O Jir, mano. O Jarva ponta a ponta vai ser melhor. Não é possível. E o que mais? Uou! Só matar, filho. Nice! Que gameplay, mano. Que gameplay, velho. Tô aqui, irmão. Tô aqui. É um segurando o pinto do outro. Faz dano? Confia nesse time, não? Será que dá um bom plano, mano, fazer dano aqui. Mas que tipo de dano eu faço? Será que eu puxo as onyas, mano? Puxar as onyas é muito ruim? Será, velho? Qual item de dano eu faço, rapaziada? Tô achando que eu real vou fazer dano, mano. Tipo assim, na real que eu não preciso de dano, né? Não, tá ligado? Eu real não preciso, velho. Capião desse. Bora, 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 bora o Jir. Ai, velho. Não saiu o meu ignite. Se saiu o meu ignite, ele matava. Vai o Jir, vai o Jir, vai o Jir. É isso, gostoso. É isso. Mano, eu vou usar as onyas, rapaziada. Foda-se. Esse vai ser o item de dano que eu vou usar as onyas. As onyas vai ser bom, mano. Eu vou conseguir jogar mais ousadamente. Aí eu preciso pensar só no segundo item, né? Acho que vai ser mandato mesmo. Acho que é isso, mano. As onyas e mandato, velho. Esse é o plano, bora. Segue o plano, mano. Só pra ver se ele tá esperto. Que isso. Tem um knock bot, mano. Que hype. Rebenta ele, filho. Rebenta ele. Nossa, se eu tivesse ult, mano. Eu dava um flash ult ali. Dá um servido, velho. Se eu tivesse... Knock ultou e não arrumou nada, hein, mano. Parei o B dele. Foda-se. Foda-se. Fiz tudo isso só pra parar o B dele, mano. Foda-se. 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 Ai, se foder. Como é que eu ri esse bind? Mano, esse Jarma tá gostando, mano. Esse Jarma tá gostando, mano. Esse Jarma tá gostando. Tudo bem que nós pediu pra tomar isso também, né, mano? É, my bad. Foi erro nosso. Nós pediu. Mas, mano, o Dyrr tinha que dar uma atençãozinha a bot, mano. E olha que nós ainda foi ousado jogando esse 4v2, hein, mano. Nós ainda quase matou um, né? Mano, esse Jarma tá gostando demais, mano. Ele tá gostando muito de ficar vindo aquele nós, mano. Mas é um saco de gold pra ele. Era melhor ter focado a torre do que ter ido pra cima, mano. Mas aí a Samira ia vir pra cima de nós. Eu ia pra cima dela de qualquer jeito ali, mano. Na moral, esse Jarma tá folgado, mano. Ele tá gostando, mano. Na moral, o cara tá gostando. Mas virou o saco de gold dele, velho. Mas, pelo menos, os caras ganham lá em cima. A Camila vai ficar dica. Eles vão usar alto. Ai, velho. O cara foi pego aqui do meu lado. Eu nem vi, velho. Pô, eu nem vi que o cara tava sendo pego. Morri. Nossa, eu nem vi que ele foi pego. Agora nós intou, hein, mano. É, acontece. Acho que nós já ia morrer igual, né? Caramba, galera. Aí agora deu cabeçada. Agora nós tá como? Agora nós desestruturou. Pelo menos lá em cima tá good, tá ligado? Dragão vai ser deles. Nós que ia levar a torre. Só que a torre vai ser deles agora, né, mano? Nós tinha de tudo pra levar essa torre aqui, ó. Mas não vai levar de qualquer jeito agora, né? Nossa, aí se não der pra nós levar essa torre aqui é sacanagem. Ó, deu. Mano, os caras estão em nós de novo, campeão. Não sei se você viu, mas eles estão aqui de novo, mano. Não sei se a Zanias foi boa ou não, mano. Deixa eu morrer longe aqui. Pô, mano, meu bind tinha que ter sido no Lucian, não no Galho. Só que o Galho não morreu rápido, tá ligado? Boa, boa. O Dirizão cobra. Pega ele, Dirizão. Pega ele, Dirizão. Liga o modo turbo aí. Modo turbo, beleza. Ó, caramba. Por que que eu vi uma luz do nada? Não. Muita coisa acontecendo, muita coisa. Caramba, velho. Mano, eu e a Jinx, a gente tá morrendo pra caralho. Mas foda-se, nós tá botando pressão, mano. Batendo na torre e os caralho, é isso, velho. Mano, tô falando, o Jarman tá gostando demais, mano. Morre esse pá. Nossa, também que o Lucian não tinha R, senão tava morto. Ai, meu Deus. Geral atrás do caramujo valioso, galera. Geral, geral, olha isso. Ó o tanto de gente atrás. Eu acho que eu tomo dive aqui ainda, tá? Tem jogo ou não tem, galera? Que que vocês falam? Mano, tô tentando pensar como que nós vai ganhar esse jogo aqui, velho. Botinete tá magro, midi tá magro. Fodeu. Tem, eu também acho que tem jogo, velho. Só que o time tem que acreditar, velho. Foda que o pick de Silas aqui foi ruim, mano. Não tem uma ult muito boa pra ele, velho. Se tivesse pelo menos um malfight do outro lado, era lindo. Nossa, olha a metralhadora, mano. Não é possível que eu saia vivo. Ah, tá. O knock miltou pelo menos, hein, mano. Eu fiz um knock miltado, velho. Fala que isso vai dar bom, velho. Nice. É isso, família. É isso. Tem flash? Fala que você tem flash. Boa, 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 boa. Tem jogo, tem jogo. É isso, mano. Aralto foi nosso? Foi nosso. Perfeito, rapaziada. Jogamos bem agora, hein, mano. O time todo mandou bem, mano. 30 sec pro Drake. O foda é que eu não vou ter ult nem zonas pro Drake, mano. Nós vamos ter que lutar sem nada. Tudo bem que eles também vão estar sem nada, né, mano. Pô, eu vou morrer entrando aqui sozinho, né, mano. Tentando pegar visão pra nós, mano. Ó, vou dar um dano nesse cara. Um dano, nós vai dando. Ó, ó. Já mata esse aqui. Já mata esse aqui. Tem que ser esse. Tem que ser o Jarman. Ó, Camille matou lá em cima. É isso, galera. Os caras já tá desmotivados lá. Já tão desnorteado. Melhor dizendo. Uh! Waste clean, mano. Agora o Barão tá up. Nós não pode errar agora, mano. Não pode, mano. Não pode, não pode. Uh! Pega, 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 minha galera. Pega, pega. Lá o Barão de lá atrás, lá, ó. Barão, 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 barão. Caramba, na moral, mano. Se falar que a Morganinha não tá lançando a braba. Não, se falar que a Morganinha não tá pra riba. Mentiu, beleza? Se não agora, depois não demora. Uh! Empolguei. Tô empolgado. Dei um Bind aí, mano, antes de morrer. Nossa, foda que os caras ganham muito tempo lá atrás. Mas acho que a Diggs faz um V9. Nossa! Camp Diggs é muito roubado. Uh! Chama, galerinha. Penta, penta. Nossa! Chama nessa porra, mano. Maravilha, hein, mano. Esse game aqui, velho. Maravilha, maravilha, maravilha. 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 Tchau, tchau.